Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verlene Moura Bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos E hoje eu quero inaugurar um novo quadro aqui no canal chamado Vida de Amélia O que tem na minha cozinha? E você? O que você tem aí na sua cozinha que você não vive sem que se estragar hoje você corre amanhã mesmo para comprar outro? Conta para mim aí nos comentários você aí que cozinha todos os dias que tem que cuidar da sua casa que tem que cuidar de marido, filho, gato, cachorro, papagaio Difícil essa nossa vida, né? Mas a gente gosta a gente que tem esse lado amelinha gosta de uma tranqueira na cozinha eu gosto tanta tranqueira nessa cozinha mas que eu amo muita gente comenta nos outros vídeos que eu já mostrei aqui o treino nossa, você tem muita tranqueira tenta viver com o mínimo você vai ver que o mundo é mais bonito gente, eu acho linda essa coisa minimalista de ficar 10 anos com a mesma panela 20 anos com a mesma panela mas eu gosto das minhas coisinhas eu gosto das minhas coisas sempre com cara de nova sou bem cuidadosa porém, estragou eu já gosto de comprar outra eu não gosto de ficar com a mesma coisa assim muito tempo principalmente panela então hoje o assunto vai ser panela vou falar pra vocês de duas coisinhas de duas tranqueiras que eu tenho aqui na minha cozinha que eu sou assim, apaixonadinha que eu não vivo sem primeiro, hoje eu vou falar sobre as minhas duas panelas de pressão que é uma panela de pressão elétrica e uma panela de pressão normal de fogão vou começar por essa aqui que é a panela de pressão de fogão ela é da marca Lagostina Martellata não sei se é assim que pronuncia é uma marca italiana e ela funciona em todos os tipos de fogões o meu fogão é por indução ele é indutor de calor então, você que tem fogão por indução tem que prestar atenção na hora de comprar suas panelas pra ver se ela funciona nele eu tenho panela aqui em casa que não funciona no fogão indutor eu tenho que usar o outro fogãozinho normal porque eu não sabia dessa questão de funcionar ou não ela tem que ser mais pesadinha ela tem que ser adequada pra o fogão com indução de calor então, essa panela aqui ela tem um tamanho assim razoável pra gente eu costumo usar pra cozinhar feijão cozinhar vegetais essas coisas, fazer sopa e ela tem duas programações você pode programar pra cozinhar peixe, frango, carne ou legumes e vegetais uma coisa que essa panela tem que eu não gosto muito é que ela solta o vaporzinho que nem as outras panelas comuns só que um pouco mais ela solta assim, aquele vaporzão então, eu nunca uso ela aqui dentro de casa eu sempre coloco o fogão lá fora ali embaixo do todo pra poder cozinhar porque ela solta bastante vapor porém, não vaza nada aqui nas laterais e ela tem uma forma de abrir diferente você tem que puxar esse pininho branco aqui abaixar o cabo puxar esse pininho branco e levantar o cabo todinho que aí a tampa entorta pra dentro e aí você pode tirar a tampa então ela fica assim olha só a forma que ela fica pra você ter uma noção e ela é toda de inox essa aqui ela não tem níquel ela é PF ou free PF não sei das quantas free então é uma panela segura e fala que ela tem uma camada de proteção muito boa que evita que seja liberado alumínio para os alimentos porque como você sabe as panelas de aço inox elas também tem alumínio na sua composição então cada uma tem lá a sua proteção tem lá os seus mecanismos para evitar que esse alumínio seja solto para a sua alimentação eu não costumo usar material abrasivo para limpar as minhas panelas de aço inox por dentro eu não tenho nenhuma panela de alumínio todas as minhas panelas são de aço inox todas não, algumas vou falar ainda delas para vocês então quando acontece essa situação dela ficar assim manchadinha porque eu cozinhei feijão ontem o que eu faço? eu passo um pouco de ketchup aqui dentro aqui em casa a gente não come ketchup então eu uso o ketchup só para limpeza então eu compro essas marcas assim bem vagabundinha para usar só para limpar as panelas então eu coloco o ketchup aqui dentro deixo uns 20 minutos e só passo o pano ou papel toalha para remover e depois eu lavo normalmente com água e sabão eu uso esse tipo de esponja aqui essa aqui ela é mais abrasiva então ela pode ser usada no aço inox ela parece um bombril mas ela não arranha ela é própria para isso de um lado macio do outro lado mais abrasiva não lembro se no outro vídeo que eu mostrei as minhas buchas eu falei sobre essa bucha eu acho que eu não tinha ela ainda e uma outra é essa aqui que eu já mostrei ela no outro vídeo que eu mostrei as minhas buchinhas que ela é assim bem áspera e eu uso o bicarbonato de sódio às vezes para limpar do lado de fora minha panela não tem muito o que limpar e dentro quando ela não fica tão manchada assim eu uso o produto próprio para ser usada no aço inox porque aí eu sei que ele não vai remover as camadas protetoras que ele não vai danificar a proteção da minha panela por dentro então nada de bombril nada de raspar caso grude já teve situação que o meu feijão cozinhou e grudou um pouco e eu deixei ela de molho 3 dias tirava do molho esfregava, não largava tudo e colocava de molho de novo até ela conseguir limpar para eu não ter que ir arranhar jamais vou passar algum material abrasivo aqui dentro eu não costumo fazer isso com as minhas panelas então aqui na hora de fechar você pode travar ela com o cabo assim ou assim você pode colocar na posição que você quiser ela não tem borracha como as outras panelas normais olha só ela é toda lisinha toda simples por dentro e aqui na beirada ela olha só ela tem o lugarzinho onde encaixa a tampa tá então ela não precisa de borracha ela está assim manchadinha mas eu não me preocupo com essas manchas aqui dentro sempre que eu uso ketchup para limpar eu coloco água e deixo ferver por 5 minutos e desprezo essa água para que possa criar aquela camada de óxido de zinco para poder proteger da liberação de alumínio ou de qualquer outra coisa para os alimentos então eu sempre faço esse processinho quando eu utilizo alguma coisa ácida alguma coisa para limpar a minha panela então ela fecha assim pode fechar das duas copas tanto para o lado quanto para o outro e aí você puxa aqui e a tampa expande novamente e trava ela dá um clique e olha só ela não vai ela está travada olha para ela poder abrir a gente tem que puxar esse pininho branco para trás tem que baixar aqui o cabo puxar o pininho branco para trás que aí ela destrava para poder abrir então ela tem uma trava bem segura fechou dá o clique e pronto essa aqui deixa eu ver se tem o tamanho dela aqui eu não lembro qual que é o tamanho dela porque aqui é 4 quarta 2 quarta 5 quarta a minha panela elétrica eu sei que é 5 quarta essa aqui deve ser 4 quarta que é o tamanho dela que no Brasil seria pequena média larga alguma coisa assim então ela é linda desse jeito tem que tomar maior cuidado para ela não arranhar porque ela é muito bem polida ela é um aço inox bem polido às vezes dá a impressão de que ela já tem alguns fininhos arranhões aqui e ela é essa aqui da marca lagostina eu paguei 249 dólares nessa panela no Amazon peguei o meu gift de Natal de um dos clientes e me dei ela de presente de Natal então essa lindona aqui que eu uso no fogão e o outro showdown é essa aqui que é a panela de pressão elétrica eu tinha uma outra da Cuisinart que aí eu deixei atrás da Air Fryer foi essa carne e o vapor quente da Air Fryer derreteu todo o painel dela e como o exaustor estava ligado acabou derretendo o cabo também e eu tive que comprar essa aqui como eles não tinham Cuisinart em estoque eu estava com pressa para ter outra panela de pressão elétrica que é o que eu uso normalmente todos os dias então acabei comprando essa aqui da marca Fagor ela é muito fácil de programar ela pode ela mantém a comida quente aí tem aqui a parte de pressão a parte para dourar para fazer arroz branco fazer arroz integral fazer risoto carne feijão é simmer sauté e vapor e aqui para você programar o tempo porque ela também funciona como slow cook então aqui você pode usar pressão alta pressão baixa eu já usei para fazer arroz e funcionou direitinho igual a Cuisinart o pote dela não é muito grande olha só o pote dela é pequeno então normalmente eu uso para fazer fazer arroz porque é bem rápido então chego do trabalho assim cansada da vida coloco meu arroz aqui como a gente come arroz integral ou arroz preto que é bem duro eu deixo 10 minutos vou lá tomar meu banho quando eu chego já está pronto ela já desligou já fez todo o trabalho a maior vantagem que eu acho dessas panelas elétricas é que ela desliga sozinha então eu posso ir lá tomar meu banho tranquila e não tenho a preocupação de que o meu arroz vai queimar e que vai encher a casa de fumaça então a tal da panela elétrica é uma coisa que depois que a gente conhece a gente não consegue mais viver sem ah mas perde a alimentação perde os nutrientes porque cozinha muito rápido não sei o que a gente eu não sei só sei que facilita demais a vida eu acho que por mais que perca nutriente compensa mais do que você ir ali comer um sanduíche muita gente tem preguiça de cozinhar em casa porque realmente é bem cansativo você chega cansado você quer tomar um banho se esparramar no sofá e como eu gosto de fazer a minha própria comida eu prefiro apelar para a minha boa e velha panela de pressão então ela tem uma trava bem forte bem mais forte que a cuisinarte e para mim a maior vantagem da panela elétrica é que não solta aquele vapor e não espalha aquele cheiro de comida todo na casa então essa aqui eu posso usar aqui dentro de casa tranquila porque mesmo tendo exaustor sempre sai um pouco de cheiro na panela normal no caso essa aqui não sai nada e ela também tem a opção de deixar para cozinhar no vapor e é bem interessante e eu gosto demais achei que ela foi assim achei que ela não é diferente da cuisinarte funciona tão bem quanto a cuisinarte apesar de ser uma marca que não é assim tão conhecida como a cuisinarte não é uma marca tão famosa mas super resolveu o meu problema então esses são os meus dois xodós no dia a dia eu uso muito essa aqui e aquela ali eu uso mais para cozinhar feijão quando eu vou fazer alguma carne essa aqui só no caso arroz uma outra desvantagem que eu acho nas panelas de pressão elétrica é a questão da panela de dentro ser de teflã embora eles falem que esse é um teflã mais seguro que ele não tem os químicos que tinham antigamente e mas eu tenho tomo muito cuidado para não arranhar para não descascar todas as minhas colheres são de silicone são esse material eu não tenho colher de mexer comida de aço inox então elas são todas todas assim olha só não é muito dura também não é muito molinha então eu sempre tomo cuidado para que não descasquem então esse era o assunto que eu tinha hoje para falar com vocês sobre as minhas duas panelas favoritas quem tiver aí pensando em investir nessa belezinha pode investir porque super vale a pena ela é uma panela maravilhosa cozinha muito bem além de ficar super lindona lá na sua lancada da sua cozinha então se você gostou do vídeo deixa o seu like aí se inscreve no canal para você receber todas as novidades e se tem algum assunto que você gostaria que eu falasse aqui deixa aí nos comentários que eu conto para vocês depois e virão mais vídeos como esse vida de amélia e se você tem aquele utensílio legal na sua cozinha tira uma foto posta lá no instagram com a hashtag vida de amélia para eu ver a sua fotinho lá tá depois eu vou fazer o vídeo para vocês falando das outras coisinhas das outras tranqueirinhas que tem aqui na minha cozinha que a gente gosta demais da conta então beijos para vocês fiquem com Deus deixa o seu like compartilha com as amigas e se inscreve no canal para você receber as novidades e já já tem mais vídeo novo aí para vocês beijo